Dodi Amanso é membro fundador da Associação de Teatro de Parauapebas, ATP, que no último dia 17 de março, completou seis anos de fundação. A associação foi construída por um grupo de pessoas apaixonadas pela causa, que entende o fazer artístico de uma forma harmônica, de uma forma produtiva, compreendendo que esse fazer artístico está hoje presente nas igrejas, nos movimentos sociais e na comunidade de um modo geral. Auxiliar, incentivar, promover e representar o segmento teatral na cidade é um dos propósitos da ATP. A ATP, a Associação de Teatro de Parauapebas, ela se configura como a única entidade representativa desta linguagem na região sul e sudeste do Pará. A ATP faz parte de um fórum que se chama Fórum Permanente de Teatro do Pará, que reúne todo o fazer artístico da região paraense. E lá ela se configura como a única entidade representativa da linguagem teatral na região sul e sudeste paraense. Dodd destaca as conquistas da associação e os desafios enfrentados pelos associados da entidade, que é referência nas regiões sul e sudeste do estado do Pará. Bem, eu acho que as conquistas é que hoje nós temos muito mais grupos de teatro organizados em Parauapebas, que se fazem também presentes nas igrejas, porque nós temos grupos de teatro que são religiosos, católicos e evangélicos, que fazem parte da Associação de Teatro em Parauapebas. Um dos nossos grandes desafios seria a criação do Teatro Municipal, a construção do Teatro Municipal de Parauapebas e a criação do curso de arte cênica. Daniela Lidória é atriz e diretora teatral. Lembra que o sucesso dela e do grupo Baluê, a qual faz parte, foi graças ao apoio e incentivo da Associação de Teatro. A ATP vem organizando os artistas e nos organizou. Nós éramos um grupo de alunos do Centro Cultural que a Associação de Teatro veio e nos formou como grupo e vem nos fazendo formações. Hoje em dia eu comecei como atriz, hoje em dia eu sou diretora premiada graças à ATP. Crianças, jovens e adultos podem fazer parte da Associação de Teatro de Parauapebas, mas alguns critérios básicos são indispensáveis. E para você fazer parte, você precisa primeiro fazer uma oficina de iniciação ao teatro e depois estar atuando em um grupo, estrear uma peça de teatro e logo você vai receber uma carteirinha, que significa que você faz parte dessa instituição, que é ATP, e que você está exercendo uma atividade artística no município.